No episódio de hoje, A Fada do Bullying Fada do Bullying? Ah, por que você tá tão borocochô? Ah, é porque tão me zoando porque eu sou furry Ah, eu também te zoaria Mas vamos resolver isso Ô, filho da p***, você foi achada no lixo, quem você... Mas, Fada do Bullying, minha mãe falou que violência é errado Ah, meu amor, sua mãe tá errada